Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã. O presidente norte-americano decide. O mundo reage. E agora os efeitos desta decisão parecem chegar também à economia iraniana. Em 2016 as sanções internacionais foram levantadas ao Irã. Nesse mesmo ano o PIB subiu 12,5 pontos percentuais. No ano seguinte subiu apenas 3,5. Mas os efeitos pós-decisão de Trump chegaram no próprio dia em que os Estados Unidos disseram adeus ao acordo nuclear. A moeda iraniana perdeu metade do valor que tinha e atingiu um novo recorde no mercado livre face ao dólar norte-americano. Enquanto o aumento do PIB diminuiu entre 2016 e 2017, a inflação aumentou nesses mesmos anos 9% em 2016 e 10,5% no ano seguinte. Inflação que fez efeito espelho na vida dos iranianos. No final de 2017 as ruas encheram-se de descontentamento. Os protestos contra o governo aumentaram num país que em 2016 emergiu na produção de petróleo à escala mundial, tornando-se o maior exportador do mundo nesse mesmo ano. Agora, depois deste divórcio entre os Estados Unidos e o Irã, o petróleo valorizou quase 3%, um novo recorde, nos últimos quatro anos. Está agora nos 76,93 dólares por barril. Uma subida esperada pelos mercados, até porque esta decisão de Donald Trump já estava agendada desde a candidatura à presidência dos Estados Unidos.